Bom dia, eu sou Antônio Timoteo, repórter de O Antagonista em Brasília. Estamos aqui com o senador Flávio Arnes, no evento de filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos. Senador, bom dia. Como é que o senhor avalia a chegada de Sérgio Moro à política? A terceira via ganha mais um nome? Ele pode se consolidar como um candidato de terceira via de fato? Olha, o Sérgio Moro é uma alegria, uma honra para todos nós do Brasil termos o Sérgio Moro na política. Todo mundo conhece o Sérgio Moro, de norte a sul do Brasil. Milhões de pessoas foram para as ruas a favor do Sérgio Moro, contra a corrupção, contra a violência, contra o crime. É sério, é honesto, é pessoa da união, do diálogo, do entendimento. Então a gente está super feliz de que uma pessoa assim apareça para o Brasil, para trabalhar para a política ser uma questão de serviço a favor do povo. O Sérgio Moro é conhecido como um homem muito sério, sempre se manifestou nos autos. O senhor acha que ele está preparado para enfrentar uma campanha presidencial, ir às ruas, conversar com a população? O senhor acha que ele tem um carisma necessário para convencer o eleitorado a votar, depositar esse voto de confiança nele? Olha, nós temos que pensar que nós temos que ajudar o Sérgio Moro. Ele tem um carisma de pessoa séria, honesta, trabalhadora. A gente não pode ter dúvida, o Brasil precisa disso. O dinheiro da corrupção é aquele que falta em todas as áreas. E ao mesmo tempo, vocês vão se surpreender com o Sérgio Moro. Ele já está falando com políticos, com as pessoas, com movimentos sociais. E nós vamos fazer juntos essa caminhada. Todos nós juntos, não é ele sozinho. Nós vamos lá junto com o Sérgio Moro. Todos nós dizemos, olha, queremos um Brasil melhor, diferente, mais justo, com menos radicalização, mais paz. A gente quer paz no Brasil, para vivemos em paz também. Senador, a política brasileira costuma ter episódios rasteiros, de baixo nível. São sucessivos episódios anuais, mensais, nesse país. Ele está pronto para esse desafio e para esse debate, às vezes, de baixo nível? Olha, a gente tem que pensar que a gente tem que ter um programa, um ideário, uma ideia do que a gente quer para o Brasil. E aglutinar todas as pessoas de bem, que são a maioria absoluta nesse país, que querem uma coisa boa, decente. E é claro que sempre vai haver problemas em qualquer lugar da vida. Na política, na medicina, seja onde for. Mas a gente tem que dizer, vamos puxar a corda para o mesmo lado. E a pauta econômica? Ele já está se preparando para esses desafios? A gente vive um momento de desemprego alto. A economia está desacelerando muito forte. Há quem já projete que ano que vem pode haver uma recessão. Ele já está se reunindo também com economistas. Há nomes que o senhor pode nos dizer que podem contribuir com esse plano econômico de uma eventual candidatura do Sérgio Moro? Olha, independente de nomes, a gente tem que dizer que o Sérgio Moro tem que pensar na área econômica. Está pensando, está aglutinando, está discutindo. E nós temos que ter um plano ótimo para o Brasil na área econômica. Não só na área econômica. Ambiental, chamar as entidades representativas dessa área. E na área social. Agora, isso que é importante. Nas três áreas. O povo, o ambiente e a economia. Para que a gente possa ter um país desenvolvido nesse sentido. Um país onde todo mundo colabora. Senador, obrigado pela sua atenção. Continue nos acompanhando ao vivo no evento de filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Partido Podemos.